Alguém aqui já recebeu a traição de um amigo? De alguém que você confiava muito? Alguém que você dizia, eu coloco a minha mão no fogo. Se lascou. Queimou a mão. A vida vai nos ensinando que só Deus é segurança. Diga comigo, só Deus é segurança. Tem gente que vai apanhar a vida inteira para entender o que eu estou falando aqui. O que eu falei agora é tão profundo que vocês não imaginam. E tem gente que vai precisar da vida toda, vai bater a cara a vida toda, vai sofrer a vida toda. Para entender que na verdade tudo passa e que Deus é a única segurança do ser humano.